Havia festas Um bailarico depois Ali na capela cheia De promessas por sinal Muita gente e nós os dois Ali na capela cheia De promessas por sinal Muita gente e nós os dois Fomos ver a procissão E quando no seu andor Passou a Virgem Maria Fizemos com devoção Nossas promessas de amor E fomos para a Romaria Fizemos com devoção Nossas promessas de amor E fomos para a Romaria A Virgem Santa pedi Senhor dai-nos varida Ao nosso amor puro e forte E baixinho prometi Amar-te por toda a vida Honrar-te até à morte E baixinho prometi Amar-te por toda a vida Honrar-te até à morte Não sei o que prometestes Só sei que na fé ardente Que fizeste olhando o céu Tanta ternura pusestes Que o nosso amor inocente Caiu na graça de Deus Tanta ternura pusestes Tanta ternura pusestes Que o nosso amor inocente Caiu na graça de Deus Vai a correr à Irmida À Virgem pagar depressa Para não seres pecadora Eu levarei toda a vida Para pagar a promessa Que fiz a Nossa Senhora Eu levarei toda a vida Para pagar a promessa Que fiz a Nossa Senhora Que tu não me conheceu Que tentei e agraça de Deus Que tentei, que tentei, que tentei